Essa é uma CPU normal. CPU é o cérebro do computador. No caso do supercomputador, a CPU é maior e faz o trabalho de 100 mil computadores convencionais. É como se aquele computador precisasse de um dia para fazer a mesma tarefa, esse outro computador gastasse 100 mil dias. Estamos falando de cerca de 270 anos. Agora você imagine, nós desenvolvendo projetos com grande volume de dados, de informações, imagens, vídeo, áudio, algo que são construídos diariamente nas redes sociais e mídias. Você tratar esse grande volume de informações precisa de grande capacidade de processamento. O equipamento ultramoderno, mais rápido do mundo, é o primeiro da América Latina. E os alunos do curso de inteligência artificial da UFG vão estrear a máquina. Eu me sinto muito honrado de fazer parte e de poder colaborar daqui para frente, ainda mais com as pesquisas, os projetos. É como se esses meninos fossem pilotos de Fórmula 1 e a partir de agora fossem correr no melhor carro que existe, a Ferrari da inteligência artificial. Isso traz mais produtividade e competitividade para os projetos desenvolvidos aqui. E são vários. O Luiz está participando de um na área da saúde. Para monitorar o paciente hoje, você vai medir a frequência cardíaca dele, você já encosta ali nele, a frequência respiratória também é algo mais invasivo. E aí a solução é evitar esse contato para o bem-estar do paciente. A inteligência artificial, os algoritmos fazem parte da nossa vida. Imagina um computador que vai fazer predições de coisas muito difíceis, como um clima, ou como predizer se o paciente vai passar mal daqui a um mês. Isso é muito complexo. E em computadores normais que a gente tem em casa, demoraria séculos talvez para rodar. Existem problemas que demoraria séculos, sem brincadeira. Agora com um supercomputador desse, a gente pode conseguir fazer com que esses algoritmos que demorariam uma eternidade para rodar, rodem em um tempo razoável. Algo que demoraria semanas para rodar, pode rodar em horas. O DGX foi comprado pelo Estado e pela Procuradoria Geral do Estado. Um investimento de 1,4 milhões para ser colhido no futuro. Esse é mais um passo em direção de mostrar que dá para fazer, que com muito trabalho e esforço, é possível sim você ser competitivo em escala global.